Olá amigos do YouTube, hoje é sempre para vocês mais um vídeo de Asphalt Overdrive e dessa vez vou mostrar para vocês aqui a GMC-K2500 essa caminhonete aqui muito fodona no Asphalt 8 e a potência dela vocês já podem ver ali em cima que é de 363 é muito melhor do que aquele Mustang que eu havia mostrado para vocês no primeiro vídeo aqui da nossa série olha só, o Mustang tem a nota de 205 e essa GMC tem de 363, ou seja, muito melhor mesmo a velocidade máxima é de 257 km por hora leva 3 segundos para chegar a 100 km por hora e coleta 200% a cada capsulazinha de nitro que a gente encontra a gente tem aqui o poderzinho de conseguir 1,5 mais de bônus 1,5x multiplicador de bônus nos pontos de destruição então é uma caminhonete que melhora a chance de você conseguir mais estrelas nos eventos de destruição ela é muito bonita também, olha só, bem bonitona vou mostrar ao redor aqui, olha que bonito que está o gráfico desse jogo está realmente espetacular principalmente como eu falei para vocês, se você for considerar que é um jogo leve como ele é é muito show de bola mesmo e vamos lá então, vou mostrar aqui para vocês já para iniciar antes que eu esqueça, um evento claro de destruição que é o que combina com ela esse último aqui eu ainda não fiz, mas está como difícil vamos fazer o segundo evento aqui 1.250 é a recompensa desse evento vamos lá então nesse evento aqui a gente tem que fazer nocaute nos oponentes como eu falei no vídeo anterior para vocês para fazer isso você tem que bater na lateral do carro das pessoas que estão na pista você tem uma certa meta para fazer que eu nem li ali a gente vai ver durante o gameplay agora vamos lá, tocar aqui no meio para a gente conseguir um início perfeito já começamos descendo ali o cacete em todo mundo e vamos seguir aqui temos que conseguir 13 nocautes dentro de 30 segundos acho que foi no início aqui do jogo vamos lá então, vamos seguir com tudo aqui por dentro desse túnel vamos lá pegar a galera aqui e olha que da hora cara e a trilha sonora desse jogo também está muito show de bola eu não posso deixar muito alto para vocês não ouvirem tanto claro por direitos autorais que é uma trilha sonora licenciada são músicas aí que não foram feitas apenas para o jogo mas são músicas muito fodas a Gameloft está realmente trazendo um jogo de corrida muito show não só nesse caso aqui mas o Asphalt 8 também conta com músicas muito boas e não foi diferente aqui com o Overdrive olha só aí, conseguimos duas estrelas pelo menos Vides que a gente conseguiu caramba, quase conseguimos três estrelas mas vamos lá então para a próxima eu não tinha conseguido ainda nesse evento quem sabe da próxima vez a gente consegue aí então vamos seguir agora a fazer um evento diferente aqui na verdade acho que a gente vai fazer um outro evento que eu já tinha feito um de fuga aqui e esse carro aqui é o que compensa esse é o melhor carro assim que você consegue por um preço bom aqui dessa categoria porque você pega essa GMC K2500 você melhora ela ao máximo com ela que eu consegui terminar aqui todos os eventos consegui vencer aqui o RIC então é esse veículo que eu recomendo para você estar investindo o seu dinheiro está aqui no G1, na área 1 aqui do Asphalt Overdrive e esse é o melhor veículo vamos lá então aqui para um evento de fuga eu tinha mostrado para vocês o evento 2 no vídeo anterior vamos mostrar o terceiro evento aqui então agora a única coisa que eu falei para vocês no vídeo anterior que eu não curti do jogo é de ele precisar internet para abrir mas tirando isso eu recomendo para todos vocês pegarem o jogo que vocês provavelmente não vão se arrepender pelo vídeo aqui vocês já vão ter uma noção se você vai gostar ou não porque como eu falei ele é um jogo mais fácil mas tem gente que não curtiu esse estilo de gameplay se você não curtiu esse estilo de gameplay é só você pegar o Asphalt 8 que tem o tipo de gameplay mais livre que você pode controlar totalmente o veículo eu curti, eu gosto o estilo de gameplay do Asphalt 8 é muito foda, é um estilo tradicional de você dirigir mas aqui eu também achei bacana esse estilo aqui meio Subway Surfers olha só, estou passando aqui por uma estrada de terra bacana então tem uma variação também de terrenos e de cenários conforme a gente vai passando as áreas depois a gente vai passar por outras partes aqui da cidade uma cidade que me parece principalmente quando a gente está no meio da cidade mesmo no meio dos prédios parece que a gente está em Miami eu não tenho certeza, eu vou confirmar isso mais pra frente mas se não me engano a gente está em Miami porque me lembra assim um cenáriozinho a la GTA Vice City, sabe? olha só, conseguimos 3 estrelas show de bola 3 estrelas a gente conseguiu aqui nesse evento também mas bom galera, eu vou ficando por aqui espero que você esteja gostado do vídeo se gostou, não esquece de deixar o seu gostei muito importante para eu saber que vocês estão curtindo a série de Asphalt Overdrive se inscreve no canal caso não esteja inscrito ainda meu Twitter e Instagram estão na descrição do vídeo não esquece de me acompanhar por lá isso aí galera, eu vou ficando por aqui um abração a todos e até o próximo vídeo fui!